Olá, líderes! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. O meu nome é Kelly Vinhas e eu sou uma gerente de contas do mercado brasileiro do Doterra. Estou aqui para mais uma dica da semana. Como muitos de vocês devem saber, recentemente o Doterra implementou uma nova forma de pagamento, que seria boletos. Eu estou aqui para mostrar para vocês como vocês podem deixar salvo o seu modelo de LRP com a forma de pagamento boletos, tá bem? Isso vai facilitar com que vocês entendam melhor esse processo e também caso vocês queiram ajudar os seus downlines ou as novas pessoas que vocês têm cadastrado recentemente dentro da empresa, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Dessa maneira eu consigo, eu acredito que visualizando seja melhor de entender, tá bem? Então vamos lá. Ok, aqui estamos no escritório virtual. Para você ter acesso ao seu modelo de LRP, basta você clicar em loja e vir aqui nessa numeração. Cada membro do Doterra possui uma numeração diferente. Esse número daqui é o seu número de LRP, no caso é o seu cadastro do Programa de Fidelidade do Doterra. Uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, que muitos de vocês já devem saber, mas nunca é demais relembrar, seria que muitas das pessoas que chegam para mim perguntando o porquê que elas possuem dois modelos de LRP ativos e elas dizem que nunca se cadastraram em dois modelos, isso acontece porque, às vezes, os membros pensam que para ter acesso ao seu carrinho de LRP, eles têm que apertar nesse botão roxo aqui. E, na verdade, não. Esse botão roxo significa que você estaria criando um novo modelo de LRP. Então, se você não tem a intenção de ter dois modelos de LRP ativos, você não pode, por hipótese alguma, clicar nesse botão roxo, tá? Para você ter acesso ao seu carrinho de LRP, basta clicar nesse botãozinho aqui de cima, que vai ter o seu número, no caso a numeração do seu modelo de LRP. Por quê? Caso você clique nesse botão roxo, você vai estar fazendo um novo modelo de LRP. Isso significa que você teria dois programas de fidelidade, você faria parte de dois programas de fidelidade do Terra, com duas contas de LRP ativa, dois carrinhos, duas formas de pagamento e, no caso, dois pedidos sendo processados, duas vezes no mesmo mês. Então, se essa não é a sua intenção, então, para você apenas ter acesso ao seu modelo, no caso, ao seu carrinho de LRP já existente, basta clicar nessa numeração. Então, vamos lá. Quando a gente tem acesso ao carrinho de LRP, aqui você tem a opção de alterar o endereço a qual o seu pedido vai ser enviado, tem a opção de alterar a forma de pagamento e também o seu e-mail. Vamos supor, aqui, essa conta já consta como o boleto, sendo a forma principal de pagamento para pedidos de LRP. Vamos supor que aqui estivesse salvo o seu cartão de crédito. Basta você clicar em alterar e clicar nesse botão amarelo, onde consta utilizar boletos. Quando você clica usar boletos, vai aparecer já a forma de boleto aqui, como uma forma de pagamento. E para ter certeza que esses dados foram alterados, você precisa clicar no botão de salvar. Se você apenas sair do seu carrinho de LRP, ou sair da sua conta do escritório virtual, possa ser que a sua nova opção para pagamento não tenha ficado salva no seu carrinho de LRP. Então, é sempre bom. Qualquer mudança que você faça dentro do seu carrinho de LRP, você sempre clica nesse botão aqui de salvar, como uma proteção para que, de fato, essas alterações tenham sido realizadas com sucesso, tá bem? Então, quando você clica em salvar, vai ficar todas as alterações guardadas. Aqui vai mostrar que as suas alterações foram guardadas. Vamos supor que você queira processar o seu pedido utilizando boletos. Basta você clicar na opção de continuar. Quando você clica continuar, você tem duas opções. Ou você já processa a sua encomenda, lembrando de que quando você processar já, quando você processa já a sua encomenda, aquele pedido vai constar como um pedido da data de hoje, tá? Então, o sistema entende que ele não vai precisar processar o seu pedido novamente na data predestinada, na data que você deixou salva o seu modelo de LRP para ser processado. Então, se você processa já hoje, ele não vai processar automaticamente no dia 15, que seria a data que está salva nesse modelo de LRP que eu coloquei para a gente ter uma noção de como funciona, tá? Então, se você quiser, digamos, deixar apenas o seu pagamento como boleto e o seu pedido para ser processado na data normal, que é a data que está salva o seu modelo de LRP, basta clicar nesse botão de processar como agendado. Então, o pedido não processaria na data de hoje, processaria apenas na data predestinada, tá? Quando você coloca em processar a encomenda, você vai receber um e-mail dizendo, constando as informações de um link, que você pode ter acesso ao seu boleto através desse link. E nessa mesma página, já aparece aqui um link de confirmação que quando você clica vai direto para o seu boleto, tá? Para pagamento. Vamos supor que você também queira ter acesso a todos os boletos já pagos e os boletos e todos os pedidos que você fez através de boletos. Basta vir em serviços, clicar em pedidos e rastrear meus pedidos. Quando você vem para essa tela de rastrear meus pedidos, você vai conseguir encontrar o número do boleto. Então, todos os pedidos que foram processados com o pagamento via boleto vai constar aqui esse botão de abrir boletos. Uma vez que você clica abrir boletos, você também já é uma nova forma de você ter acesso ao seu boleto. Você pode imprimir a qualquer momento e pagar o seu boleto em até dois dias úteis, tá? Você tem dois dias úteis para fazer o pagamento do seu boleto. E você pode pagar através da sua conta bancária com o seu banco ou também através de qualquer casa lotérica mais próxima da sua residência. Lembrando que todos os pedidos que você faz e tem dois dias, até no caso, né? Dois dias úteis para pagar. Assim que você paga, o sistema precisa de até 48 horas para computar o volume daquela compra, né? Dentro do seu escritório virtual e para atualizar as suas bonificações. Então, não se preocupe se de repente você pagar o seu boleto e aí, ainda após um dia, não aparecer, não constar no seu escritório virtual aquele volume daquele pedido, né? O sistema possui até 48 horas para estar adicionando o volume desses pedidos. Então, uma outra dúvida que eu gostaria de tirar também que algumas pessoas me perguntam sempre é se podem pagar os boletos de forma parcelada. E não, infelizmente, a gente não tem como pagar os boletos de uma maneira parcelada. O valor do boleto, ele sai em sua totalidade, né? Você precisa pagar o seu boleto com o valor completo da sua compra. Então, seria à vista. E se você, por exemplo, faz um pedido na sexta-feira, você teria até a terça-feira da semana seguinte para efetuar o pagamento, tá? Lembrando também, vamos supor que você faça um pedido no último dia do mês. Março foi um dia... Foi um mês que seguiu até o dia 31 e vamos supor que de repente você fez um pedido no próprio dia 31, mas que fez o pagamento desse pedido no dia 2 de abril. Não tem problema. Esse pedido ainda conta o volume dele como um pedido de março, porque o pedido foi processado, gerado naquele mês, no mês de março. Então, esse volume desses pedidos, eles são computados não através do momento que você paga o seu boleto, mas sim através do momento que você gera o pedido. Lembrando que se passa dois dias e você não paga aquele boleto, então esse boleto é expirado, ele expira e você necessitaria de fazer um novo pedido, tá? Então, corre o risco de se de repente você fizer um pedido de LRP no último dia do mês e for pagar dois dias após. De repente você esquece de pagar aquele boleto, aquele boleto não vale mais e aí você teria que fazer um novo pedido. Então, ao gerar um novo pedido, aquele pedido sairia na data em que você gerou. Isso pode ter algum conflito com relação às suas bonificações. Então, isso é importante para que você fique atento, tá? Para não perder a data de pagamento do seu boleto. Eu espero ter ajudado vocês em algumas possíveis dessas questões relacionadas a boletos. É um prazer para mim estar aqui sempre ajudar vocês com o que é que vocês precisem. Então, fiquem na paz e até a próxima dica da semana. Tchau, tchau!